A CIDADE NO BRASIL 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 Vai sair da brincadeira Tá bom? Gente, me dá um orgulho da nada de parar a balada do nada, assim, sabe? Eu falo assim, se eu quiser essa balada, para essa balada Só cantar a Gamamô Olha, eu vou ser legal, porque eu vi gente se mexendo, mas não vou tirar agora não, tá? A Gamamô Aqui não vamos estar Aqui não vamos estar Aqui não vamos estar Aqui não vamos estar Aqui não vamos estar